Abertura O saber de todo mundo é o saber universal, o saber de todo mundo é o saber universal. Aqui tem muita ciência e é preciso se estudar, aqui tem muita ciência e é preciso se estudar. Estudo frio, estudo frio e é preciso conhecer, estudo frio e é preciso conhecer, para ser um professor, apresentar o seu saber. O saber se está funcionando. Abertura